Boas pessoal Hoje estamos aqui com um vlog O primeiro vlog No caralho E hoje Estamos com um vlog Vou rolar um pouco Está aqui Quem está comigo é Ele Não dá para ver Pessoal Deixa eu falar Englista Like Englista Like Englista E Pessoal listo o vlog É só falar E Agora É Não é de cima Pessoal desculpem lá Estava só a dizer Ele Ele está em minha casa Não sabe como é que isso funciona Muito bem Mas Mas E Hoje eu estou aqui Com Com um blog Aqui E E E E E Vamos começar Bem gostos Meu amor Bem gostos Deixe Deixe mais like E Fui Tchau 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 Tchau